Como Jurei Cartas banais Que eram toda a razão do meu ser Cartas grandes, extensas, iguais Ao meu grande sofrer Cartas de amor Quem as não tem Cartas de amor Pedaços de dor Sentida de alguém Cartas de amor Andorinhas Que não vai bem Levam bem Saudades minhas Cartas de amor Quem as não tem Porém de ti Nem sequer uma carta de amor Uma carta banal recebi Para acalmar a minha dor E sendo assim Eu para ti não deixei de escrever Pois bem sabes que tu Para mim És todo o meu viver Cartas de amor Quem as não tem Cartas de amor Pedaços de dor Sentida de alguém Cartas de amor Andorinhas Que não vai bem Levam bem Saudades minhas Cartas de amor Pequenhas 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 Cartas de amor Cartas de amor Andorinhas Pequenhas Pequenhas E aí